Esse momento que nós estamos vivendo, você acha que, porque eu percebi assim que da minha geração, do pessoal da minha idade que eu me relaciono, há uma facilidade um pouco maior para uma unidade. Estou sentindo uma facilidade de sentar à mesa, mesmo com opiniões diferentes. Mas agora a gente está nesse momento político, em que a igreja está bastante envolvida e eu sinto de novo uma ruptura, uma briga grande. Você acha que esse momento político nosso está influenciando uma ruptura na igreja? Porque a última fronteira de maturidade a ser vencida, a gente vai caminhando na unidade da necessidade. Então, os animais se reúnem onde tem ração. São unidos. Reunidos, né? Aí você evolui, você sai do aspecto intuitivo e vai para o aspecto intuitivo. Então, você deixa de ser instintivo, de estar reunido por necessidade, aí você começa a ver alguma vantagem. Aí você deixa de ser fisiológico na necessidade, que é um primeiro momento, que é natural para todo mundo. Eu estou dizendo, não está errado. É o processo. Certo? Aí você evolui para a fraternidade. Então, lembra que você aprendeu até ensinar isso. Ó, amor mesmo é amor de Deus. Agora, tem o amor Eros, tem o amor Filéu e tem o amor Ágape. Não, não tem amor Filéu no Eros. Eros não é amor. Eros é erotismo. É necessidade, é necessidade, é desejo, é satisfação. Não tem amor Filéu. Filéu é fraternidade. É intuição, é interesse. Amor mesmo. Só tem um. Ágape. É o amor intencional da oferta espontânea. O seu relacionamento Eros com a sua esposa só vai ser saudável se ele for em amor Ágape. Então, eu tenho que amar, e eu só vou amar minha mulher, não é porque eu amei ela Eros, não. É porque eu amo ela Ágape e aí o nosso Eros funciona. Aí, porque eu amo você Ágape, o nosso Filéu funciona. Mas Filéu não é uma forma de amor a qual eu devo me contentar, que é fraternidade. Então, o que é o Filéu? Fraternidade é todos têm um interesse em comum. O que é Ágape? Todos têm o que é comum como interesse. De novo. Uma coisa é você ter um interesse em comum. Outra coisa é você ter interesse no que é comum. Então, fraternidade é... Eu tenho meu time de futebol, Eu tenho meus colegas de denominação, Eu tenho minha associação, O Clube do Vinho, Eu tenho meus amigos da teologia tal. Isso é fraternidade. Porque nós só estamos reunidos porque nós temos um interesse em comum. Então, o que nos caracteriza não é o comum, é o interesse. Agora, eu tenho interesse no que é comum. Então, o que me caracteriza é o comum e não o interesse. Então, amor, nós temos interesse naquilo que é comum. Justiça. Tem que fazer bom para todos. Não é só para os evangélicos, não é para todo mundo. Amém? Agora, se eu consigo, em detrimento daquilo que é o comum, Fragmentar isso naquilo que é o meu interesse E criar comunidades de interesse, Aí eu estou ferindo o amor. Aí não é amor, é só fraternidade. Eu não evoluí do fraterno para o ágape. Eu não amadureci. Eu fiquei só no intuitivo. E aí eu vou criando essas fraternidades. Elas são satisfatórias. Aí eu escolho lá. Eu vou no culto que o fulano está tocando. Eu gosto dele. Mas se for o outro, eu nem vou. Nem. Se o culto for ruim, três domingos, Eu não tenho responsabilidade nenhuma com a congregação. Ela que está me devendo, eu paguei o dízimo. Paguei para um culto bom? Não, eu paguei para um culto bom. Tem um ano que eu estou investindo. Os irmãos chegam para mim e falam assim, Eu vou mudar de cidade. Você tem uma igreja para recomendar? Eu falo assim, procura que estiver pior lá. E membro, porque deve ser quem está precisando de você. Vou começar a responder isso. Vai lá para uma igreja, que você pode ajudar, levantar. Assiste um dos três cultos. Fala assim, pastor, pastor, eu vim aqui. A banda não presta. Sua pregação é muito fraca. Mas Deus me levantou. Estou aqui, vou te dar uma força. Pode todo mundo ir embora, mas estou aqui para dar. Não tem... Você tem que funcionar, ué. Meu Deus. Só que a gente está atrás de uma prestação de serviço. Meu Deus, o que vai virar, rapaz? A pergunta que eu faço é, você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? Se o pão não prestar, você volta? Não. Então é porque o padeiro não é seu irmão. Porque se fosse, você garrava com ele até a padaria ficar boa. Já fizemos isso muitas vezes. Às vezes eu vou num restaurante e vejo que o trem está ruim. Sento com o garçom, sento com o dono. Falo, irmão, nós temos que garrava aqui. Esse trem aqui está muito ruim. Entendeu? Aí dá opinião, ajuda. Você está achando que eu estou brincando? É o seguinte, tem um irmão que... Muito querido. Muito querido. E aí ele entendeu isso. Ele um dia chegou para mim e falou, Paulo Júnior, tem um cara aí que deu uma quebrada, uma desarrumada. Ele abriu lá um restaurante, um grill lá. Estou reunindo os amigos, tudo. Para ele dar uma força para o cara. Queria que você fosse. Falei, não vou poder ir. Marco outro dia, vai lá. Outro dia eu vou. Aí passou o almoço. Ele virou para mim e falou assim, rapaz, ainda bem que você não foi. Falei, foi ruim demais. Porque ele é maior minha argonha com os irmãos. Mas eu fiz o seguinte, eu já aprendi a lição, despedi os irmãos, todo mundo foi embora. Sentei com o cara. Falei assim, não tem condição. Eu vou vir aqui agora, três vezes por semana, te ajudar. Esse negócio ficar bom. Você é meu irmão. Está vendo? Não é uma fraternidade. É uma responsabilidade. Você imagina, rapaz. Você imagina eu ver meu irmão pregando mal e falar assim, eu vou... Vou ajudar o cara. Vou ligar para você até essa pregação alinhar. Meu Deus, agarrar com ele, esse cara tem que sentar com ele. Porque ele pregando mal, tem coragem. Imagina nós que estivés pregando bem. Entendeu? Então assim, vamos aproveitar a coragem dele. Vamos melhorar, ué. Eu não estou... Isso é sério. Porque eu não tinha uma expectativa sobre ele, mas eu me sinto responsável. Pronto. Então eu ultrapassei o limite do fraterno. Eu não estou ali numa disposição fraterna. Eu não estou criando uma fraternidade. Estou formando uma família. Porque é assim que a gente faz com os filhos, Douglas. Sim. Verdade. É assim que a gente faz com os irmãos. Amém? Amém. E igreja é uma família. É assim que a gente é. Eu falo para alguns irmãos, eu falo assim, eu queria congregar na sua casa, mas não quero congregar na sua igreja. Porque lá na sua casa, qualquer um que chegar sem avisar, senta na mesa e come. Aqui na sua igreja, na hora que o cara chegar, e como ele chegar, ele não come. Então há mais justiça lá entre os seus parentes do que aqui no meio da família. Eu pergunto para os caras, eu falo assim, escuta, lá na sua casa é o seguinte, senta todo mundo para comer, e você faz um checklist para ver quem merece almoçar. E se não merecer, você não come. Eu falo, de jeito nenhum. Eu falo, então você é melhor do que Deus. Porque lá na sua congregação onde você representa Deus, não é assim que funciona. Então eu prefiro frequentar a sua igreja do que a igreja do Deus que você está pregando. Porque lá na sua casa, você é mais justo do que o Deus que você anuncia. Você é mais cheio de misericórdia. Obrigado. 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 E aí Obrigado.